Olá pessoal, meu nome é Newton e hoje eu vou dar a quarta aula relacionada com o saque. Dando continuidade, ajudando você a aprender a sacar ou melhorar algum detalhe no seu saque. Você aprendeu na primeira aula a fazer aquele UL, queria trabalhar com os dois braços juntos. Na segunda aula, caí na posição troféu. Na terceira aula eu expliquei um pouco sobre o levantamento da bola, o toss. E agora nessa aula você estaria aqui, quer dizer, você teria que fazer o que agora? Complementar essa alavanca para poder bater na bola. Então essa alavanca é a parte fundamental do saque que a maioria do pessoal acaba errando. Por que acaba errando? Porque você, quando você vai fazer essa alavanca aqui, você tem que deixar a raquete cair bem aqui atrás. E a maioria do pessoal que tem dificuldade no saque, a raquete não cai aqui atrás, fica só pela metade aqui. Então eu teria que fazer o que? Aprender a melhorar mais essa alavanca. Então, como que funciona essa alavanca? Essa alavanca exige uma parte do seu corpo, que seria o que? Seria essa parte do giro do corpo aqui. Quando você, ao mesmo tempo que você caiu na posição troféu, agora ao mesmo tempo que você começa a girar o corpo, a raquete vai cair atrás. Você gira e ela cai. Gira e ela cai. O que eu costumo falar para os meus alunos é coçar as costas com a raquete. Então seria o que? Eu estou aqui, eu vou coçar as costas com a raquete. Faço isso, caio na posição troféu, coço as costas, girando o corpo e bato nela. Está vendo? Coço as costas, bato e venho para cá. Esse é um treino que você pode fazer para melhorar, que eu recomendo a todo mundo. É um treino de arremesso. O que seria o arremesso? O arremesso seria isso daqui. Seria você estar de lado para a quadra. Você levanta o braço esquerdo aqui, como se fosse soltar a bola. Cai na posição troféu. Agora é o momento que eu faço o que? É o momento que eu giro o corpo e solto a bolinha. E nesse mesmo momento que eu estou girando o corpo e solto a bolinha, o meu braço esquerdo vem para onde? Para a frente do meu corpo, aqui embaixo. Ele não vai para trás nesse momento. Eu faço isso, olha. O braço aqui, olha, é super solto. Ele está esticado aqui. E o ideal, outro ponto que eu vejo que muitos tenistas erram. Na hora que você faz isso daqui, você vai bater na bola, eles batem na bola aqui. Está vendo como é que está o braço aqui na frente? Não é aqui. É escondendo. Olha, eu estou escondendo o ponto mais alto. Você não enxerga o meu rosto. Então, quando eu faço esse movimento aqui, eu vou bater, olha. Eu escondo o meu rosto para vocês no braço e não aqui. Quer dizer, a maioria faz o quê? Eles trazem o cotovelo muito para frente aqui para bater a bola aqui. Não. Você está aqui. Quando você começou a girar, você já está levantando o ombro aqui, olha. Lembra do cotovelo que eu falei? O cotovelo, esse aqui é o ponto mais baixo. Daqui, ele só vai levantar. Então, eu faço isso daqui, olha. Eu faço. E, olha. O L, posição troféu, bato e termino o movimento. Vai, bato e termino o movimento. Então, a ideia é essa. É simples. Faz isso e bate. Está ok? Então, a aula de hoje, tipo, o que eu expliquei para vocês hoje, foi um pouquinho com relação à alavanca. Muito simples. Estou de lado. Levanto o braço esquerdo. E arremesso a bolinha. Muito simples. Muito fácil. Nada de esforço. Simples. É como se eu fosse pegar a raquete e jogar de encontro a bolinha, olha. Eu faço isso, olha. Próxima aula, será a quinta aula. Eu vou explicar um pouco sobre o momento de bater na bola. O que eu tenho que prestar atenção. Obrigado. Tchau. Obrigado.